Boa tarde, pessoal. É mais um vídeo aqui no canal Rotor da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um daqueles de filme de sessão de domingo, né? São especial domingo, ou seja, é uma ficção em debate no filme. E agora é filme mesmo, né? O OVA. A maioria que eu fiz anteriormente, nas semanas anteriores, acabaram sendo OVA's. Dessa vez é filme mesmo. E é um filme muito complicado. Em vários sentidos. É um filme agora, lançou agora, em 2019, 2020. É o Kaiju no Kodomo, ou seja, Children's of the Sea. Tem um mangá também, lançado pela Panini, se eu não me engano. Eu tenho que ler esse mangá porque... porque eu preciso. E é um filme complicadíssimo, no sentido de que a mensagem dele é muito profunda. E eu não sei se eu peguei o filme, eu acho que eu vou falar bosta, porque é um filme que eu tenho que ver pelo menos duas ou três vezes. Porque a quantidade de informação é muito grande. É muita informação mesmo. O que eu posso falar? Primeiro, tem dois modos ou mais, pelo menos dois modos que eu elenco pra ler o filme. Um modo poético e um modo prosaico. O modo prosaico seria o modo lógico de encadear situações, onde você busca ver o enredo do filme mesmo. Não tem nem o que falar da parte estética do filme. A parte estética é fenomenal. É uma animação lindíssima. Impecável. Então, a parte no sentido de amostragem artística do negócio, tem nem o que dizer, entendeu? A parte da parte sonoplástica, de sonoplastia, também genial. A trilha sonora funciona muito bem também, embora a sonoplastia seja um pouco melhor que a trilha sonora. A parte de interconexão existencial do filme filosófica é muitíssimo interessante. Não tem muito o que dizer também. E exatamente por isso. Tem que ver mais vezes. É um filme que não dá a pegar de primeira. Quer dizer, você tem que ficar indo e voltando e tentando pegar todos os detalhes. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali. E eu não sei se ele foi fiel ao mangá. Eu acho que foi. Eu não confio no diretor, mas eu gostei da direção. Eu não confio nele por causa dos trabalhos que ele fez anteriormente. Mas a direção está ótima. É um filme muito bom. Ele é um pouco lento na primeira uma hora. Demora um pouco para engrenar. Mas você fica extasiado com a animação. Extasiado com a qualidade expressiva do negócio. E ele é, como eu falei, você pode ler ele de maneira prosaica. Ou seja, buscar os encadeamentos lógicos. Isso é um pouco problemático. Porque é perigoso ter furo no roteiro. Eu não sei se é furo no roteiro ou não peguei. Porque como eu falei, eu não tenho certeza. Agora, de maneira poética. Se você ler de maneira poética, o filme é incrível. É uma narrativa poética magnífica. E qual o tema central do filme? Tem alguns temas centrais no filme. Principalmente a Aruka, a nossa protagonista. Que é a personagem principal. Temos o conflito inicial dela. Existencial, de adolescente. Que ela está num conflito com a mãe dela. Numa fase ruim, familiar. O pai e a mãe dela estão meio tensos. Eles ainda não se separaram. Nem querem se separar, nem nada. Mas a mãe dela, não sei se... Ah, o Kanako é a mãe dela. E o pai dela é o Masaki. Então, o Masaki e a Kanako estão numa situação estranha. A Kanako está bebendo muito. Está numa situação desconfortável em relação à Aruka. E a Aruka está rebelde. Uma fase de adolescência. Então, tem todo um conflito interno ali da família dela. E dela está numa situação muito desconfortável. Esse é um dos plots do filme que não é tão bem trabalhado. Embora seja trabalhado pelas sutilezas. Assim, bem nas sutilezas. Ele não é direto. É bem direto. O pai dela está afastado. Está focado no trabalho. E a mãe dela está focada na melancolia estranha. Aliás, eu adoro a mãe dela. Ela aparece em pouquíssimas cenas. Mas o personagem que chega assim e apareceu. Eu fico... Até perde o ar. Porque a estética e o modo como desenha a mãe dela. E a melancolia. E ao mesmo tempo essa força estranha que a mãe dela passa. É tipo... É o meu personagem preferido do filme. Entendeu? E eu olho a mãe dela e tenho uma dó. Porque ela está numa situação ruim. Uma crise familiar estranha. Que não é bem contado como acontece. O anterior, o passado da crise. Mas mostra o presente da crise. Que é a Aruka absorvendo isso. E batendo na amiga. E querendo correr. E querendo se exercitar. E se afastar dos problemas. E se afastar da mãe. Porque ela está ali num pequeno conflito. Essa parte do filme é bem desenvolvida. Não é mal desenvolvida. Só que ela é muito pontual. Ela é dispersada. Bem dissolvida no decorrer do filme. E muito bem feita. Não tem o que falar. Aí temos... Aí vai engatilhando o filme. Vai engatando os negócios. Enquanto a Aruka tenta se descobrir. E descobrir o que ela faz com essa situação. Ela acaba descobrindo o Umi. Que é o garoto que tem sensibilidade à luz solar. E ele não é humano. Não. Nem o Umi. Nem o Sora são humanos. Eles são entidades... Digamos... Cósmicas. Eu diria até. Entidades cósmicas. Ou sei lá. Alguma coisa desse modo. E ali tem o pai dela. Focado no trabalho. Um trabalho de... Eu acho que cientista. Que monitora a vida marinha. Mas focado num parque aquático. E cuidando dos animais ali. E tem os amigos do círculo dele. Tipo aquele velho careca. Que eu não sei se eu tenho o nome dele aqui. Cheio de tatuagem. Ah! O Jin. Que é o velho careca. Um personagem importante. Que é um biólogo. Que analisa o som do canto das baleias. E tem aquele outro biólogo também. Que é um biólogo marinho. Se eu não me engano. Que é o Anglade. Que é um... Tem um traço muito lindo. No anime. Que é já um... Um cara de vinte e poucos anos. Já formado e tal. Que tá ali na vibe de entender. Como tá a transformação cósmica na realidade. Tem aquela senhora pescadora. A mulher do mar. Que é muito importante. São muitos elementos. Assim... Alocados no filme de maneira funcional. Extremamente engrandecedora. Só que exige um... Um grau de... De ser... De... Como eu posso falar? De inflar. E de interpretar. Exige muita interpretação ao filme. Muita interpretação. Como eu falei. Se você interpretar ele de maneira lógica. É muito fácil você... Encontrar lugares assim. Meio que sem saída. Agora de maneira poética. Ele passa por cima desses lugares. Com a maior tranquilidade possível. E eu acho que a leitura mais fluida do filme. É uma leitura poética. Então. Temos aí a Aruka. Conhecendo o Umi. Descobrindo que ele tem uma certa perspectiva. De vida estranha. Que ele foi parar na sociedade. Depois de um dia velho. Porque ele nasceu no mar. E esse é o ponto. Ele nasceu no mar. Eu ninguém sabe se tem pai ou mãe. Ele e o Sora. Literalmente foram criados pelos Jyugongs. Que são aquelas... Morsas. Eu acho. Não sei se é morsa. Entre Foca e Leão Marinho. Eu não sei o certo. Mas é uma das variações ali dos seres... Dos mamíferos aquáticos. E não dá para entender eles para além do plano de chave cosmológica. De interligação da teia da realidade. Ou da teia dos seres vivos. E de transcendência. Eles foram feitos para morrerem. Eles foram feitos para se dissolverem. Isso é um problema. Se você pensar de maneira prosaica. Não tem muito um porquê. Se você pensar de maneira poética. Até vai. E tem toda aquela equipe científica. Composta por aquele careca tatuado. Por aquele biólogo. Pelo exército. Tem que levar o exército em conta. Tem um grande investimento militar ali. Para descobrir o que está acontecendo. Que o mar está em polvorosa. Que o ecossistema está em polvorosa. E por que ele está em polvorosa? Porque chegou no festival. E o festival é ímpar. A Aruca. Ela simplesmente. Uma das... Digamos. Os seres aleatórios que estão ali. Ela simplesmente conheceu o Umi e o Sora. Que é o mar e o oceano. O oceano. Quer dizer. O oceano e o céu. O Umi quer dizer o oceano. E Sora o céu. A amplitude do cosmos. Terrestre. Do teto terrestre. Teto terrestre. Enfim. Você sabe do que eu estou falando. E aí tem todo esse dilema. De que eles estão sendo cientificizados. Ou seja. Investigados. Virando cobaia. Do... De equipe médicas. Para descobrir o porquê que eles têm essas peculiaridades. Já que eles foram descobertos no oceano. E ninguém descobre. Ninguém descobre porquê tem as peculiaridades. E porquê o Sora está decaindo fisicamente. Está morrendo. E o Umi também. Em uma temporalidade um pouco menor. Um pouco mais rápido. Também está morrendo. E eles têm características que não são bem explicadas no filme. E não tem como explicar mesmo. Talvez no mangá explique. E você fica nessa. Eles são seres meio aquáticos e meio terrestres. Tem até num ponto do filme onde o Umi perde a característica de cognição. Ele se torna um animal mais bruto. Mais... Diga bruto. Não mais espontâneo. Mais animalesco. Menos humano. E a Aruka ela simplesmente é... E aí que está o ponto central. A Aruka nada mais é do que o observador. Ela é a consciência. Ela é aquilo que apreende a magnitude. Ela é aquilo que observa a magnitude. Interage com a magnitude. Mas é passiva. Ela é meio que refém. Sabe? Meio que apenas aquele que observa mesmo. Ela não tem como influir. Ela não tem como mexer na causalidade das coisas. Ela não é agente. Ela é observadora. E ela estava lá num conflito familiar. E ela cai num conflito cósmico. Literalmente. Porque o filme é existencial. Aliás, passar as imagens pra vocês. Vocês têm que ver as imagens, cara. São imagens magníficas. Mas de modo, ela cai nesse plano cósmico. Existencial. Que vai acontecer o festival. E ela é englobada na teia da vida. Onde tudo está conectado. Onde aquele que está brilhando é aquele que está tentando chamar a atenção na existência. Mas que é completamente dissolvido na existência. É muito complicado. Sério. É uma mensagem muito complicada. Eu realmente tenho que ver duas ou três vezes esse filme. Porque ele é bonito. Só que se você não for uma pessoa que pensa sobre a existência. Se você não for uma pessoa que tem uma leitura poética do negócio. Você vai ver o filme um pouco quanto, tirando a parte estética. É bagunçado. E de fato, ler ele de maneira prosaica é bagunçado. Porque não dá muito em lugar nenhum o filme. O filme é uma exposição artística. Ele não é necessariamente algo que quer ter uma resposta. E que quer dar em um lugar. Ele não tem uma finalidade. A finalidade dele é a implementação do festival. O festival é onde o Umi e o Sora. Que é o oceano e o céu. Se conectam. Entendeu? É a conexão da vida. Onde a vida se desflora. E onde a consciência se desflora. E a consciência é representada pela Aruka. A Aruka é a observadora dos seres elementais. E literalmente você pode ler esses meninos como elementais. Como seres que provém a vida. Mas que não são vivos. Ou que estão ali em efemeridade. Por um pequeno curto de tempo. Pequeno espaço de tempo. Um espaço muito curto de tempo. Para interagir com o mar da existência. E o mar da existência orgânica, inorgânica. E o mar da existência da pluralidade. Enfim. De ganchos possíveis. De desdobramentos possíveis. No campo existencial. E é muito. Como eu falei. Muito difícil de ler esse filme. Eu não consigo mesmo. Eu estou tendo até dificuldade em me expressar aqui. Porque a minha leitura dele foi muito. Teve muitas pontas. Assim. Diversas pontas. E eu estou tentando. Eu não consegui fazer artigo. Eu tentei começar a fazer artigo. Eu travei. Assim. Tipo. Eu não sei o que falar. Literalmente. Eu não tenho a mínima ideia do que falar. Porque a parte humana. Social. De relação. Entre. Interpessoal. Entre personagens. É tranquila. Tem ali. Os pais dela. Os conflitos dela de adolescente. Temos ali. O conhecer dela. De novas crianças. Novos adolescentes. Um pequeno afeto. Talvez até uma paixão. Um grande interesse. Pelo desconhecido. Pelo diferente. E o amadurecimento dela com a mãe. Com relação materna. Com relação com o mundo. Com relação consigo mesmo. Que a Aruka tem. E aí desbanda. Por quê? Porque o filme está tratando de um festival. Que nada mais é do que um ciclo. E o renascimento. O renascimento de um ciclo. Onde junta-se o oceano. O céu. A vida. A musicalidade das baleias. Que é a mensagem. Que é a linguagem. Que é inalcançável. Tipo aquela moça do mar. A senhora do mar. Ela chega e fala. Não tem como nem aprender. 5% do que a gente está ouvindo. Da voz. Da música das baleias. A gente está no vácuo. A gente está completamente no vazio. A gente não tem a mínima ideia. O que está acontecendo. E o cientista também. Chega lá no ponto. Onde tem. Sei lá. Milhares de peixes mortos. Peixes abissais. Peixes do fundo do oceano. Baleias mortas. Tubarões mortos. Por alguma mudança no ciclo magnético terrestre. Ou por causa desse festival. Simplesmente eles morrem. Não sabe nem por que direito. E daí o que acontece. Acontece que o festival começa. O céu. Ele se dissolve no oceano. Ele é sumido pelo oceano. Que é o Sora indo embora. Porque chegou o tempo dele. E o Umi também. Ele tem que comer o meteoro da vida. O meteoro que é meio que como se fosse. Digamos. O Zugameta da vida. Que possibilita uma fertilização da existência. E ele cai no oceano. Esse meteoro. Esse cometa. E esse cometa. Ele é transferido de um ser para outro. Até que chega na Aruka. E a Aruka transfere para o Umi. E ela como observador. Ela obrigatoriamente tem que dar a vida para o oceano. Ela tem que fazer o oceano se multiplicar. E virar o cosmos. E virar a proliferação. E a frutificação. E a purificação da existência. E é isso. Ela é obrigada a transmitir. Como observador. Ela é aquele que capta. Aquele que consciente se fiziza. Ou seja. Que esclarece a realidade. Mas ela é obrigada. No decorrer da vida dela. A transferir essa existência para o indescritível. E o indescritível. É a conexão do céu com o oceano. O indescritível. É a expansão do cosmos. É a expansão da vida. É a musicalidade dos seres vivos. Então. É um filme extremamente poético. Como eu falei. E só dá para ler de maneira assim. E é muito difícil. Eu sei que vocês. Até estão com dificuldade. De quem está ouvindo isso. Entendeu o que eu estou falando. Porque é difícil de se expressar. Nesse filme. De dizer o que ele é. Como eu falei. Eu entrei em várias linhas de interpretação. Eu não consegui chegar em nenhuma conclusão. Final. E eu tenho que ver esse filme de novo. Essa é a conclusão que eu cheguei. Eu tenho que ver ele pelo menos mais duas vezes. Fazer a anotação. Talvez. Porque eu não consegui aprender. Entendeu. A parte filosófica eu aprendi. A parte filosófica é tranquila. O ponto é que eu não consegui aprender. Vou cortar aqui. A mensagem no sentido de diretivo dela. A mensagem diretiva do filme é difícil. Esse filme realmente me impactou. Não sei se ele é bom ou ruim ainda. Eu ainda não criei um critério. Eu acho que esteticamente é indisivelmente lindo. É completamente bom. Agora na parte da mensagem dele. A mensagem social eu peguei. A mensagem existencial eu peguei até. De ter todo um berço da existência. Um florescimento da vida. E porque o festival meio que acontece. E a parte metafórica dele é complicada de interpretar. Então você meio que chuta. Como eu falei. Se você for interpretar de maneira prosaica trava. Eu travei. Se você for interpretar de maneira poética vai. Mas eu não consigo expressar essa poética do filme. Quando eu estou falando. Eu até acho que eu devia terminar o vídeo e largar a mão. Porque eu estou completamente. Literalmente sem palavras aqui. Eu não sei o que falar do filme. Mas é isso pessoas. Em geral foi essa a ideia. Esse percurso. Extremamente lindo. Na animação. Com uma sonoplastia magnífica. De vida. Do canto das baleias. Com personagens extremamente enigmáticos. Cumprindo uma função essencial dentro do plot. Principalmente os cientistas. Não o pai e a mãe dela. Porque o pai e a mãe dela é mais para a relação dela com o indivíduo. Que ela se amadurece. Até tem a mãe dela ter um filho. No fimzinho do filme. E ela virando a irmã mais velha. E virando adulta. É bem interessante essa parte também. Mas é de menos. Mas a parte central ali. São os cientistas. É o biólogo do barco. É o biólogo careca. É a moça do mar. A senhora do mar. E entendeu como eles explicam isso. Junto do Mido Sora também. Explicando muitos elementos do filme. O que significa esse festival. E como funciona esse festival. Como funciona o cosmos. Mas é um filme absurdamente existencial. É absurdamente existencial. E a mensagem dele é essa. E eu até acho que devo fazer outro vídeo sobre esse filme. Quando eu ver esse filme de novo. Porque. Cara. Complicado. Mas vocês viram os slides. É um filme incrível. Eu não sei. É isso. Vou fazer o artigo agora. Nos trancos. Porque tem que entregar o artigo. Mas é isso. Pessoas obrigado por me ouvirem. E vejam esse filme. E revejam esse filme. E entrem na. Se vocês forem tão filosóficos e pirados que nem eu. E fiquem inventando moda. Inventando teoria. Tentando entender as coisas o máximo possível. Entrem na mesma vibe que eu. Se vocês acharem o filme complicado. Confuso. Talvez seja. Não sei. Mas eu acho que é um bom filme. Mesmo sendo ruim. Se é que ele é ruim. Eu acho que não é ruim. Mas. Se caso ele for ruim. No sentido de plot. É um ótimo plot. É um ótimo. Péssimo plot. Mas é isso. Pessoas. Follows aí. Desculpa por ficar bagunçado esse vídeo. Desculpa por ficar bagunçado esse vídeo.